Olá meninas! Eu sou a Mónica Cazeres do blog My Curly Craziness e hoje trago-vos a primeira parte das minhas comprinhas de regresso às aulas. Para quem não sabe, sim, o anelativo está a começar. Isto é ridículo, toda a gente sabe. Mas eu vou dividir em duas partes então. Esta é a primeira. Portanto, no próximo vídeo eu também estarei com esta roupa, com esta maquilhagem. Vocês provavelmente não vão conseguir ver porque está demasiado claro. Mas a segunda parte é com alguma, digamos, acessórios e maquilhagem que eu comprei para o regresso às aulas. E a primeira parte é então este vídeo que é de material escolar. Espero que gostem. O primeiro item que eu comprei foi este balde do lixo porque eu vou trocar de casa, não é? E para o regresso às aulas. Durante as aulas eu vou estar a viver no outro sítio porque vou para a faculdade, gente. E comprei este baldinho e este porta-canetas. Também, eles são, é tudo o continente, tudo o que eu vou mostrar comprei no continente. E comprei o porta-canetas então e o balde. São da mesma coleção, mas de cores diferentes. Eu gosto bastante disto. E depois comprei separadores. Né? Sempre úteis. Para pôr nos livros, apontamentos, sei lá. Para ressaltar coisas. Depois um corretor. Eu escolho sempre este cor-de-rosa. E ele ainda não saiu da caixa porque o meu do ano passado ainda tem tinta. Então só quando o outro acabar é que eu vou usar este. Mas eu sei que está quase a acabar, por isso. Comprei clips que eram uma coisa... Esta caixa tem tipo... Não sei, eles são coloridinhas. Não sei se vão conseguir ver. Eles são coloridos. E são extremamente fofos. Eu não tinha clips que isso. Tive que os comprar. E por fim, de dentro do baldinho, saíram estas canetas. As... Acho que são as Point 88. Exato. Da Stabilo. Eu sempre as quis. E esta embalagem é maravilhosa porque é só levantar isto. E elas equilibram-se assim. Mas provavelmente eu não as vou usar. Vou tirá-las e pô-las no estojo. Mas eu sempre quis estas canetas da Stabilo. E este ano pensei, por que não? Dado que as minhas também tinham acabado. E agora tudo bem. Eu estou fora de sítio. Pronto. Então comprei as Point 88 da Stabilo. Para escrever, desenhar, fazer imensas coisas. Depois comprei uma agenda. Eu gosto das da Oxford. E esta... Acho que esta é nova porque eu nunca a tinha visto. Ela é rosa porque sou eu. Não é? Portanto a minha agenda tinha de ser rosa. E ela é um pouco grossa. A lombada dela tem tipo um dedo meu. E eu gosto das da Oxford porque elas têm dois horários. Um no início e um no fim. Então dá para sair um para o primeiro semestre. E outro para o segundo semestre. E eu já comecei a usar. Já pus aqui os meus dados. Ela tem um calendário. Aqui de 2015 e 2016. Tem um mapa de planeamento que vai de setembro a agosto. E eu prefiro que as agendas comecem em setembro do que em janeiro. Porque eu assim sinto que realmente as vou usar. E eu quase nunca as uso. Portanto, tem aqui o planeamento. Outro horário semanal. Lista recomendada. Lista de aniversários. Minhas notas. Quadro de professores. Websites. Depois tem unidades e equivalências. O que é bastante interessante para quem é das ciências como eu. E ajuda bastante. E depois tem aqui um espaço para notas. E começa então a agenda. Ora, hoje, dia da gravação, é dia 16. E a única coisa que eu tenho aqui é que já estão dois posts no blog. E provavelmente... E para o dia em que isto vai sair, publicamente, que provavelmente vai ser dia 20. Se vocês estão a ver isto dia 20. Olá! Tenho aqui que no Apple Music Festival há concertos Take That, que hoje acontecem os Emmy Awards e que este vídeo será publicado. E pronto, aqui no meio, há também, quase no fim da agenda. Bem, é depois de Fevereiro. Portanto, sim, é no meio. Há aqui um espaço maravilhoso de notas e há folhas altadas, quadriculadas e lisas. Que é bastante bom e que dá bastante jeito. E depois continua até coisas em alemão. Não vou precisar. Espanhol, italiano, francês. Noções de álgebra e de geometria. Eu adoro que as agendas de Oxford tragam este tipo de coisas. E um Atlas com os horários e coisas que não me interessam. Mas pronto, esta é a minha agenda e a qual eu vou usar durante todo o ano. E, por fim, eu comprei estes três cadernos. Este tem 80 folhas. Eles são todos pautados. Este tem 80 folhas. É assim turquesa, com balinhas. Depois comprei este aqui, que já tem 120. É de capa dura. E é rosa. Tem flores aqui nos cantinhos. E é super fofinho. E depois, o multidisciplinário. Ele dá para uma, duas, três, quatro disciplinas. E aí também tem 120 folhas. No total, assim há as risquinhas. Eu só comprei estes... Ai, vou buscar. Eu só comprei estes três cadernos. Porque cá em casa, eu já tenho do ano passado. E que estão em... Aliás, eu estes dois não usei. Tenho estes dois cadernos da Oxford. E... Tenho este quadriculado. Eu também só vou ter matemática durante um semestre. Deste primeiro semestre, portanto, não preciso de mais do que um caderno quadriculado. E ainda tenho este caderno pautado, capa dura. Isto é uma capa para o caderno que eu adoro. Que eu recebi há um ou dois anos no Natal. E ela é super fofa. Tem tudo a ver comigo. Porque... Um... Rosa. Dois... Envolve malas e sapatos. E é fofa. Então, eu adoro. Ela foi feita... Ou foi comprada na Matrioska. Que é uma loja que eu não sei bem onde fica. Mas está aqui o... Coisinho, por isso. O autoclantzinho. Portanto, sei que é na Matrioska. E... Já está. Acabaram as minhas compras do Regresso às Aulas. Espero que tenham gostado. Digam-me o que é que compraram. Se compraram alguma coisa igual ao que eu comprei. Se me recomendam comprar qualquer coisa a mais. E, portanto, se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários. Já sabem. Espero que tenham gostado. Beijos. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.